Música Você em casa deve estar pensando, será onde o Linha Dura Araguari está? Pois é, você deve estar perguntando. Araguari é conhecida pela terra do tomate, terra do café. Por exemplo, já está do lado aqui de uma lavoura imensa de café, aqui a poucos quilômetros do distrito de Amanhense. Mas só que, desta vez, o Linha Dura Araguari, ele não está na zona urbana, não está na cidade, mostrando os problemas que afetam a sociedade. O nosso caso de reportagem está posicionado, olha só. Nós vamos levar você de casa a conhecer um pouco mais do que há por trás da Cachoeira do Taquarau. Bom, isso mesmo. Começando com alguns moradores de Araguari, eles nos disseram que lá na Cachoeira há uma história, relatos de que assombrações estão sempre por lá. Será que isso é realidade? Será que isso é uma lenda? Será que isso são apenas causas dos antigos? Aqui, por exemplo, estão as placas, olha só. Capela do Palmito, Sítio, Fazenda Nova Esperança, Capela Macaúba, ou seja, várias capelas neste cruzamento. Mas só que nós vamos de verdade levar você de casa, que ainda não conhece, de Araguari e toda a região, a Cachoeira Taquarau. E enquanto a gente não vai, eu vou ficando aqui nessa lavoura de café, mas espero contar essa história para você lá no local. Olha só, o café já está amadurecendo. Esse sinal de tecnologia, os produtores já iriam colher. Vamos com a gente até lá? A Cachoeira Ta THERE